Muito bom dia, estamos chegando com o programa Destaque Brasil, sempre trazendo novidades dos diversos segmentos da economia do Estado do Rio Grande do Sul. O programa de maior audiência empresarial do Estado está no ar. Novo Hamburgo, capital da inteligência do calçado, estamos recebendo no estúdio do programa Destaque Brasil, Escola Batista Cristo é a Vida. Estou com a gestora da escola, Gessi Guimarães, bom dia, prazer em recebê-la, seja bem-vinda. E o fundador presidente do Ministério Batista Cristo é a Vida, Neuci José Rorato, presidente, prazer em recebê-la, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer todo meu. Neuci, vamos contar, é praxe aqui no programa Destaque Brasil, contar a trajetória, o início até os dias de hoje. Bom, pra nós conhecermos a história do que é o Ministério hoje, eu tenho que contar a minha história um pouquinho. Eu, desde meus seis anos de idade, eu tive que lutar contra traumas de rejeição, complexos de inferioridade, e vindo de uma família bem desprovida. E eu vivi uma vida bem difícil até os dezesseis anos, vivendo dentro da família, com dificuldade de me relacionar até com meus pais. Mas aos dezesseis anos eu conheci, conheci a Deus. Mesmo sendo religioso até dezesseis anos, eu não conhecia a Deus. Era religioso, ouviu uma ministração de um sacerdote sobre o juízo final, e ao invés de me salvar, me condenou. Porque se eu morresse naquele estado, eu sabia onde é que eu ia parar. Mas isso me levou a procurar mais. E eu encontrei numa igreja evangélica, numa festividade de Natal, fui convidado, e ali eu tive um encontro com Cristo. E a partir dali começou uma história bem diferente, já não mais com medo da morte, não mais vivendo traumas, mas procurando se reconstruir. E fiquei nesse segmento religioso quase vinte anos, mas eu via que deixava muito a desejar. Não tinha espaço para a família. Eu fui um adepto leitor de Bíblia e procurava entender, aprender toda a história de Deus. E fui vendo aí muita coisa sendo ignorada, deixada. Isso me inquietava. Até chegar o ponto de eu ter que sair de onde estava, porque não tinha espaço. Eu já tinha um filho agora de oito para nove anos, não tinha espaço para ele. E agora, tem lugar para os pais e não tem lugar para os filhos dentro de uma igreja? Que Deus é esse que quer os pais no céu e os filhos no inferno? E que liderança religiosa são essas que não se preocupam com a família? E eu fui lendo, aprendendo, buscando, até chegar o ponto de não ter o que fazer. E eu começava a atender as pessoas e fui criando confiança. De as pessoas com problemas familiares me procurarem. Até o ponto de ter que começar um trabalho. Nelci José Rorato, presidente da escola Batista Cristo e a Vida, que é um complexo, né? Que uma escola tem uma gestora, que é a Gessi Guimarães. Vou falar um pouco de educação, depois eu explico o porquê, que é muito importante. Hoje a escola, a sede é em Novo Hamburgo, mas tem ramificações, né? Sim, nós temos, iniciou em Novo Hamburgo, né? Em 2001 e depois foram abrindo as sucursais em São Leopoldo, em Estância Velha e em Voti. A escola Batista oferece educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 e ensino médio. O grupo, assim, tem sede em Novo Hamburgo, tem sede em outras cidades, aí eu estou falando da igreja, né? Ela tem também fora do Brasil. Temos um trabalho, justamente quando começamos esse trabalho, essa associação religiosa, justamente atendendo necessidades. Além de atender e se voltar para o lado da educação, nós também vimos um espaço ignorado, que é trabalhar com juniores e adolescentes. E formamos o Ministério JUAD, que hoje é um ministério internacional. Temos hoje uma média de 7 mil juniores e adolescentes que é atendido por nós, e também uma média de 1.500 líderes. E esses líderes todos são voluntários. E esses trabalhos são implantados em diferentes denominações. E ali vem o combate do que é errado, drogas, enfim, alertando e também ajudando quem está dentro desse contexto. Também, vendo essa necessidade, criamos dentro do nosso espaço ali um trabalho com AR, Anônimos Recuperando. Por que cai na droga? Por causa da ociosidade. Então, a ociosidade cria ansiedade e a ansiedade leva a buscas. Então, quando as pessoas não têm mais ou cansaram dessa vida da drogadição, então procuram. E a gente só atende quem procura. Convencer ou querer ajudar quem está na droga, que não quer sair da droga, não tem quem o tire. Bom, falar da escola, a escola Batista Cristo é a vida. E a educação, ela é diferenciada? Ela é, sim, diferenciada. Porque nós trabalhamos com princípios bíblicos, que são sete princípios bíblicos, né? Esses princípios, eles que norteiam a nossa filosofia, a filosofia da escola Batista. Os princípios são... Eu vou citar os sete princípios, que eu acho interessante. Por gentileza. É, autogoverno, mordomia, semear e colher, individualidade, união, caráter e soberania. São sete princípios que regem a nossa filosofia. Desde o primeiro grau. Desde os pequenininhos, né? Desde os pequenininhos até o segundo grau. Até o ensino médio, sim. Até o ensino médio. Então, esse é o nosso diferencial. Dispomos de salas todas climatizadas, com TVs, Chromebooks, quadro branco. Nós trabalhamos com a rede cristã, que ela oferece a didática, os livros didáticos, e uma plataforma que a gente precisa trabalhar, então, por isso, essa necessidade, né? E temos também a... Trabalhamos com um projeto que o PHD Augusto Cury nos ofereceu, a Escola da Inteligência, que trabalha o sócio-emocional do aluno, né? Então, isso é um diferencial bastante grande, que são poucas as escolas que trabalham com esse projeto. Temos as universidades que vão receber os alunos da escola, e eles não vão sentir uma diferença do tratamento na universidade, do que eles aprenderam na Escola Batista Cristo é a Vita? Não. Pelo contrário. O aluno que sai da nossa escola do ensino médio, eu creio que passa de 90% deles que fazem vestibular e passam direto, sem cursinho. E isso é um resultado que... Pena que nós não usamos isso aí como marketing. Mas nós temos as provas. Deveria. Deveria, exatamente. Porque, inclusive, teve pais que tiraram os filhos lá no segundo ano do ensino médio, pensando que levando para uma escola de mais nome, estaria melhor preparado para dar continuidade. E é o contrário. Foi fazer vestibular, rodou. Inclusive, este ano apenas, passou uma aluna que já fazia quatro anos, que só fazia cursinho, não quis fazer o segundo e o terceiro ano lá. Foi fazer fora e levou mais quatro anos só fazendo cursinho para conseguir passar. Presidente, tem alguma posição para nos passar sobre o Enem, de algum aluno seu que participou do Enem? Olha, a diretora... O Enem, o Enem, muito poucos participam, né? Nós temos, assim, várias... Todos os anos, pessoas, crianças que saem do nono ano e fazem prova no liberato. Isso faz em 13 anos que nós estamos passando crianças direto. E já aconteceu de 100% ser aprovado no liberato, né? E também... E, aliás, é uma escola como a sua, muito boa. Que sai do liberato já com a profissão garantida. É o sonho de consumo do aluno. É o sonho de consumo do aluno. E nós temos... Inclusive, o recado aí para os pais, quem estuda no liberato, no Parabén, não tem que servir o exército brasileiro. Uma pena que também é um bom caminho o exército brasileiro, mas é dispensado de tão importante que é o aprendizado nessas escolas profissionalizantes, né? Sim. Então, também nas faculdades, né? A gente já teve alunos que passaram direto na URCS, para a história, para o donto. Então, eu acho que é uma referência, né? Apesar de a gente estar pouco tempo no mercado, né? E a diferença do nosso aluno, quando ele vai para uma outra escola, é que ele... Esses princípios bíblicos trabalham na vida da criança, tentando... A união, mordomia com as coisas, autogoverno. As crianças, muitas vezes, não tem governo nenhum do que elas querem fazer. Elas simplesmente querem fazer e vão e fazem. E quando elas começam na Escola Batista Cristo da Vida, a gente trabalha, e agora ainda com a Escola da Inteligência, a gente trabalha sócio-emocional, a criança vai para outra escola e ele se destaca. Porque a semente que ele recebeu na Escola Batista, ele vai levar para toda a vida, na vida dele, né? Na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, a criança aprende três línguas, né? Nos Estados Unidos, é o inglês mais duas línguas, na Europa também. E aqui tem uma opção, aqui faz parte do calendário do trabalho que é apresentado, o inglês e o espanhol também. Sim, nós temos, no caso, o português, que é a palavra mãe, né? E o espanhol e inglês nós temos na escola, que também é um diferencial. Normalmente, se tem só uma língua estrangeira, né? A gente tem as duas. E aquele pai ainda que está indeciso, de onde colocar seu filho, para protegê-lo de drogas, de coisas que acontecem, infelizmente, nas redes escolares do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, qual é o conselho que tu dá para ser participante da escola Batista Cristo é a Vida? Eu acho que esse pai, ele deve, o primeiro passo que ele deve dar é nos visitar, conhecer a escola, conversar com a nossa secretária, com a nossa coordenadora, nós temos três coordenadoras, né? Que é por ciclo, comigo mesmo, né? Com a gestora, para ele conhecer a escola e conhecer um pouco do nosso trabalho. Qual é o diferencial do teu trabalho para outros semelhantes? O seguinte, foi me conhecendo e procurando entender. O ser humano é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. E se há essa tricotomia, a vida dele é uma vida tridimensional, espiritual, social e material. Então, fui vendo que, como líder de uma comunidade, eu tenho que oportunizar espaço para o desenvolvimento nas três áreas. E é justamente o equilíbrio das três áreas que torna o ser humano saudável, o ser humano de bem consigo com a vida, o ser humano que não se excede, não se corrompe, não fica aquém, não fica subdesenvolvido. Porque tem muita gente muito bem desenvolvido, preparado, numa área, e as outras áreas estão abandonadas. Deus faz parte. Deus faz parte porque o ser humano, se tirar o espírito, que é o sopro divino, o ser humano tem que ser devolvido para a Terra. Então, o que faz a diferença, e o que começou a fazer a diferença, é descobrir e trabalhar o equilíbrio nessas três áreas. Bom, estamos partindo já para o final da matéria, muito esclarecedora, e aqui eu estou recebendo do fundador da Escola Batista, Batista Cristo é a Vida, do contexto, do trabalho que vem sendo desenvolvido, pelo fundador, presidente do Ministério Batista, Batista Cristo é a Vida, Nilce, José Rorato, uma revista, a revista circula exclusivamente dentro das escolas, da entidade. Faz parte da nossa comunidade, então é distribuída gratuitamente para os membros, e até na escola. localizar-se a capa aqui da edição, esse é o complexo da Matriz, onde fica localizado no bairro São Jorge, Hamburgo Velho, onde começou Novo Hamburgo, e com circulação fora do país, inclusive, na entidade. Estou recebendo também aqui dois livros, não sei qual o primeiro, é esse, Restaurando a Capacidade de Ver. O primeiro é o outro. Vou mostrar o lançamento aqui, então, do Nilce, esse aqui, qual é a abordagem dele? É Restaurando a Capacidade de Ver. Sim, mas isso mais detalhado, como é que se fala? A pessoa tem dentro de si tudo o que é para ele ser na vida, e ele tem que aprender, ver as coisas da maneira certa para tirar para fora. E justamente a Palavra de Deus nos ensina isso. Por que se a gente não restaura a capacidade, de ver, a gente acaba vendo os outros, não como o fato é, não como a pessoa é, mas como aquele que vê é. Então, tem que aprender primeiro, me conhecer, para poder conhecer os outros. Será que o que eu não gosto dos outros não é problema que eu tenho? Isso é a borda. Isso aí. E aqui nós temos um livro que foi o primeiro, Quando Florescem os Troncos, a história de uma fé prática. Nilce José Rorato. Aqui está a minha história, e a história do começo do Ministério. São fatos reais, são narrações aí de coisas que realmente foram relevantes para que chegássemos onde chegamos. Muito bem, bem recordada aqui a capa também, para nós deixarmos o nosso telespectador sabendo que a gente está. Ele está nas livrarias, a venda? Temos na livraria, na sede. Na sede. Pode ser, através desse endereço eletrônico, telefone, você vai, pode fazer o seu pedido, encontrar os livros, e mais informações sobre a escola Batista Cristo e a Vida, que eu quero finalizar aqui, com a gestora da escola, a Gessi Guimarães. A palavra é sua. Fazer um convite, enfim, eu agradeço pela presença. Eu gostaria de falar uma coisa antes. Um diferencial que nós temos na escola, que eu acabei esquecendo, é o amor, a dedicação por essas crianças e adolescentes. Nós não tratamos eles como um número. O nosso aluno, a gente sabe o nome de todos eles, e nós atendemos todos eles pelo nome. Então, isso é um diferencial muito grande, porque a criança se sente mais acolhida, pelo professor, pelo diretor, enfim. E também, para o futuro, a gente tem ideia de, nosso projeto futuro, é estar implantando o ensino médio profissionalizante, e também, mais tarde, uma universidade, né? Universidade. Dá o complemento total. Isso aí. E, vou deixar meu convite para os pais, que lerem, que veem a matéria, estar, que tem filho, né? desde a educação infantil, até o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, que estejam nos visitando, para conhecer a nossa escola. Muito bem. Eu quero ouvir a tua palavra final, presidente, projeto para o futuro. Projeto para o futuro, é nós ver a vida, nas três áreas. E quem não cuida, do lado espiritual, o lado social. E o material, realmente, é consequência de estar bem, o espiritual e o social. E, se Deus fizer parte, da vida, o futuro de cada um, só tem a melhorar. O Brasil, virou no que virou, porque foram tirando, das escolas, o ensino religioso. E, e no momento que Deus não faz parte, o futuro não, não é bom, para ninguém. Quero deixar aqui, o endereço eletrônico, o telefone para você, do Rio Grande do Sul, do Brasil, entrar em contato, ser bem atendido, nessa escola, Batista, Cristo é a Vida, que é referência na educação, do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a presença, aqui no estúdio, da esclarecedora, gestora da escola, Gessi Guimarães, muito obrigado pela atenção conosco, seja aqui muitíssima, bem-vinda. Do fundador e presidente, do Ministério Batista, Cristo é a Vida, Nelci José Rorato, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Baltazar Talayet Jr., presidente da Tazay de Butchá, nosso convidado do programa, você já conhece, esteve conosco, falando dessa empresa, que transporta diversos segmentos, mas o carro-chefe dele, é o carvão mineral. O carvão mineral, que tanto enriquece, a economia do estado, do Rio Grande do Sul, representa 5% do faturamento, do estado do Rio Grande do Sul, e não pode parar. Baltazar, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco. A representatividade do carvão mineral para o estado é muito importante. Com certeza. Bom dia, Davenir, bom dia aos telespectadores. Com certeza, é uma fonte de recursos para o estado e de energia que a gente precisa cada vez mais utilizar, apesar de controvérsias, apesar de algumas questões ambientais, que eu, no meu ponto de vista, hoje, com as tecnologias que a gente tem, com as tecnologias que são utilizadas na produção de energia, acaba se tornando uma coisa menos importante para o estado. É importante porque gera emprego, é importante porque o estado tem as maiores reservas do Brasil, e é um solo rico que a gente precisa pensar em trabalhar e usar isso a nosso favor, no sentido de que isso possa gerar emprego num país onde a crise e não está... Dois milhões de empregados. onde a crise está aí se avizinhando. Então, é importante que, com tecnologia correta, com tecnologia que não traga maus ao meio ambiente, que se consiga explorar, nós continuar trabalhando com essa questão do carvão mineral. Muito bem. Eu acho que falta uma reunião mais concreta junto ao governo do estado, com o apoio do governo federal, para que desenvolva, não fique amarrado. As coisas não podem, as coisas têm que andar. Eu sei que existe um projeto para abrir uma nova mina de carvão mineral que fica localizado... Em Guaíba. Em Guaíba. Em Preu Dourado em Guaíba. Na grande Porto Alegre, que vai trazer um grande retorno, um grande benefício. E essa usina de carvão mineral em Guaíba tem que haver um parecer favorável dos nossos governantes para que nós traçamos, a gente traga mais emprego para o estado, mais recursos, que o governo não pode parar. O fator crescimento é muito importante e como o presidente Baltazar Talaer Jr. falou, a tecnologia está muito avançada para nós pensar em parar de produzir o carvão mineral. E você conta, Baltazar, com uma gama de clientes bem invejáveis aqui, como a Copelme Mineração, além de diversas prefeituras, cada exemplo de Canoas, grande prefeitura, usinas termoelétricas, uma empresa bastante experiente no setor. Saindo do carvão mineral, tu tem outros meios também que tu transporta, outros setores, né? O que que tu destaca aí? Eu destaco que a gente, nós trabalhamos muito com a questão dos resíduos dos municípios que são levados ao destino certo, aos ateus sanitários corretos, e também a questão do transporte de mato, que é para celuloses, para a utilização da celulose. Então, a gente procura, está procurando diversificar nossas atividades, buscando sempre priorizar o atendimento ao cliente e atender da melhor forma e com a satisfação do cliente. porque nós temos um sistema na empresa onde nós investimos muito em nossos colaboradores, investimos em treinamento, em capacitação, para que esse colaborador, quando chegue lá na ponta, ele nos represente de forma, da melhor forma possível, que o cliente sinta-se satisfeito em ser atendido por uma pessoa que está satisfeita e está trabalhando dentro da empresa. um grande profissional que vai dar toda a retaguarda para o cliente. Não adianta trabalhar com desconfiança, você tem que trabalhar com tranquilidade, dando trabalho para profissionais que entendam que possam assessorar para facilitar o trabalho da outra empresa. Isso é o futuro, que já chegou. É, exatamente. Isso aí é interligado cada vez mais os diferenciais das empresas que querem prestar um serviço, que querem entrar na terceirização, na própria questão de prestar serviços, é a qualificação do seu quadro de colaboradores no sentido de que o resultado final seja extremamente satisfatório. ISO 9001-2015, isso foi uma exigência ou foi por conta própria? Não, por conta própria. Nós estamos implantando a ISO. É fundamental você ter processos definidos dentro do teu dia a dia, dentro da empresa, porque as matérias e as informações não podem ficar na cabeça das pessoas. Isso tem que ter processos, isso tem que ser processo dentro da empresa. Uma empresa, ela precisa estar adequada e organizada nesse sentido. Não é o fulano lá que resolve as coisas. Tem um processo que se enquadra e que a empresa segue aqueles processos. Santa Catarina tem um parceiro também o estado, né? Isso, a gente transporta carvão para Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que vai muito carvão para Santa Catarina. Lá não tem minas de carvão? Tem, tem várias minas, mas lá, as minas lá são subterrâneas e aqui as minas são do céu. São as facilidades e as questões que... A facilidade do Rio Grande do Sul é maior. É maior, né? E a quantidade de carvão hoje no Rio Grande do Sul também é... A reserva de carvão mineral hoje é muito grande. Quem compra o carvão do Rio Grande do Sul? As termoelétricas. As termoelétricas, né? As termoelétricas, né? As usinas que estão gerando energia. E se nós voltar a ter um crescimento de 2, 3% da economia brasileira nos próximos anos, com certeza as térmicas vão ter um papel extremamente importante nesse processo, porque só as hidrelétricas, só as eólicas, com certeza não darão conta da demanda de energia que vai ter no futuro. Hoje além do carvão mineral, o transporte do carvão, das cinzas e também de... Quais os setores, assim, por ordem? Olha, a gente tem hoje... Resíduos dos municípios é um setor bastante forte. É, o resíduo é um setor que sempre vai ter. Não tem como... Tu tem que dar o destino certo para o resíduo, não tem como ser diferente. Isso é um mercado que a gente participa. É especialista também. A gente... Nós entendemos que o mercado do transporte de madeira para a celulose é um mercado que é fundamental a gente ampliar a nossa participação, buscar essa... porque é um mercado que tem o reflorestamento, que tem todo um processo aí que o Rio Grande do Sul está bem forte nesse processo. Para você contatar com a Tazay em Butiá, Porto Alegre, aqui está o endereço eletrônico, o telefone para você que tem algum problema no seu resíduo. O especialista está aqui, o presidente da Tazay, que tem vários setores que ele atua no meio de transporte. Eu quero agradecer a presença dele por essa entrevista esclarecedora que sempre agrega valores. que é muito importante no programa que está no ar há 22 anos para ter boa informação para o nosso empresário que é o destino da nossa matéria. Quero agradecer a presença do presidente da Tazay, Baltazar Talaier Jr. Muito obrigado. Muito obrigado, Avenir. Um bom dia a todos. Estamos chegando ao final do programa Destaque Brasil, maior audiência empresarial do estado do Rio Grande do Sul. Na próxima semana, 9 horas da manhã, estamos de volta trazendo novidades dos diversos segmentos da economia do Rio Grande do Sul. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até lá.